Oi, tudo bom? Meu nome é Alex Vargas e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O que eu vou falar hoje é sobre nichos de mercado, nichos inexplorados, exemplos de nichos, o que são nichos também, é claro, e como escolher o melhor nicho pra você. Eu vou explicar exatamente o que são os nichos de mercado, o que é esse conceito e por que ele é importante pra você. Eu vou te mostrar os exemplos dos nichos de mercado mais buscados e mais lucrativos hoje, essa parte é bem importante, eu vou ainda fazer você realmente ver qual é o melhor nicho atualmente pra você trabalhar e vou te mostrar ainda quais são e como encontrar os nichos de mercado inexplorados, tudo bem? Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje, tá certo? Se você quiser aprender a criar o seu próprio negócio online a partir do zero, mesmo que você for um total iniciante, passo a passo a partir do zero mesmo, eu vou te recomendar que você clique aqui embaixo do vídeo, eu vou deixar o link do meu treinamento que é o FormulaNegocioOnline.com Lá eu ensino passo a passo e mais 250 aulas como que você cria o seu próprio negócio online a partir do zero. O Formula Negócio Online hoje é o treinamento mais completo e mais recomendado pra quem quer criar um negócio pela internet a partir do zero. Nós somos mais de 20 mil alunos hoje, por isso o Formula Negócio Online é o treinamento top 1 do Brasil pra quem quer criar um negócio online, tudo bem? Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, FormulaNegocioOnline.com Bom, vamos começar com o primeiro tópico aí desse vídeo de hoje, né, que é sobre nichos, que é dando uma visão geral bem rápida, é claro, sobre o que são os nichos de mercado. Basicamente, um nicho de mercado, eu gosto de usar o conceito que é alguma coisa que já está lá. Dando uma analogia assim bem doida, é um buraco que já existe, que você pode ir lá e tapar esse buraco. Então, trocando isso na prática, seria um assunto que as pessoas já têm interesse, já buscam uma solução, algo que já existe e que você pode ir lá e suprir essas pessoas, que você pode ir lá e entregar essa solução, que você pode ir lá e resolver o problema daquelas pessoas, você não vai inventar nada. Você vai ver alguma coisa que já existe, legal? Isso é um nicho, algo que já existe, um interesse, um problema, um desejo de um grupo grande de pessoas, que você pode ir lá e resolver isso daí. Um buraco que já está lá, que você pode ir lá e tapar, legal? Bom, o nicho de mercado, ele pode ser grande, né, pode ser um nicho bem grande, ou ele pode ser subnichado, na verdade, mais específico. O ideal, assim, o que eu recomendo pra você, é você sempre estar em um nicho grande, se posicionar dentro de um nicho grande, que tenha muita gente, bem abrangente mesmo, mas as suas frentes de marketing, de comunicação, produtos que você divulga como afiliado, ou que você vai criar, ou que você for vender, ou o que for, sejam subnichados. Eu vou explicar, tá? Nós temos hoje aí, basicamente, quatro, cinco grandes mercados, né, grandes nichos aí, que é o nicho de dinheiro, mercado de dinheiro, de saúde, de relacionamento, tem também o mercado de hobbies, que é bem importante, e o de profissionalizantes, né, são os grandes nichos aí. Dentro desses grandes nichos, você vai ter os subnichos, que é onde você pode fazer as suas frentes de marketing. Veja, eu tô hoje posicionado no nicho de dinheiro, de ganhar dinheiro, de empreendedorismo, né, de negócios online, esse tipo de mercado bem grande, eu falo basicamente sobre dinheiro, na forma geral sobre dinheiro. Porém, as minhas frentes de marketing, elas são subnichadas, então eu falo sobre como ganhar dinheiro online, eu falo sobre como ganhar dinheiro online sendo um afiliado, uma outra frente de marketing que eu tenho, como ganhar dinheiro pela internet criando produtos digitais, uma outra frente de marketing, como montar sua loja virtual, seu e-commerce, também é sobre, veja, né, como ganhar dinheiro online. Ganhar dinheiro online, eu sei que é um termo assim, bem, não é um termo muito legal da gente usar, mas é o que o pessoal usa, né, ganhar dinheiro online, porque ganhar é uma coisa tão ganhar, não é ganhar, né, você tem que trabalhar pra ter o dinheiro. Mas, então esses assuntos secundários são subnichos do grande, né, mercado de dinheiro, o mesmo com saúde, com relacionamento. Então, nicho de saúde, alguém que se posiciona no nicho do grande mercado de saúde, né, pode falar sobre como emagrecer, como emagrecer com dieta detox, como emagrecer em casa com exercícios de alta intensidade sem ir pra academia, ou pode vender alguma coisa física, né, como cintas modeladoras pra modelar, assim, aqui a parte do abdômen, pode vender algum tipo de cápsula pra emagrecer. Então, sabe, é um grande mercado, que são dinheiro, saúde, relacionamento, hobbies ou profissionalizantes. Você se posiciona em algum desses cinco, e dentro deles, as suas frentes de marketing, produtos, o que você for fazer, vão ser daí específicos pra um grupo menor de pessoas, que são os subnichos. Isso é bom pra você conseguir direcionar mais a sua comunicação, criar estratégias de marketing, de conteúdo, vídeos, blogs, anúncios, mais direcionados pra um público ideal, tudo bem? Tá, isso foi uma explicação rápida aí sobre o que são nichos. Aqui no canal tem mais uns dois ou três vídeos que eu falo sobre nichos de mercado. Vamos falar hoje sobre os mais buscados. Eu já dei uma prévia, que são os grandes mercados, né, que são dinheiro, saúde, relacionamento, hobbies. Hobbies só pra dar uma, né, dinheiro, claro, saúde, normal, relacionamento também. Agora, hobbies, algo que você tem experiência de vida, que você já fez, alguma coisa que as pessoas já te perguntam, buscam, alguma coisa que você gosta de fazer, alguma coisa que você faz por esporte, faz muito bem, e existem outras pessoas também interessadas nisso, né. Isso são hobbies, coisas assim que não são tão essenciais, mas que tem um grupo grande de pessoas que gosta de fazer. Tem também o como fazer, que é os profissionalizantes, né, então, ah, como fazer algum tipo de profissão, como ser eletricista, como ser um ar-condicionado, esse tipo de coisa assim, tem bastante procura hoje pela internet, porque o pessoal quer realmente aprender pra ter mais profissões, né. Esses são os nichos mais buscados. Tudo que você fizer dentro desses cinco grandes mercados aí, dinheiro, saúde, relacionamento, hobbies, ou profissionalizante, vai te chamar, vai chamar muita atenção, tem muita gente buscando, tem muita gente atrás disso aí. Então, tudo que você fizer ali dentro é muito importante, tem muita gente, tá. Esses são os nichos mais buscados, esses cinco assuntos principais aí. Agora, qual que é o melhor, né, qual que é o melhor nicho pra você começar, pra você iniciar o seu negócio? Bom, o que eu vejo muito hoje, trabalhando aí com mais de 20 mil alunos, é que a maioria deles querem já entrar no nicho de marketing digital, ganhar dinheiro online, esse tipo de coisa. Só que aí acabam alguns, né, não conseguindo ter resultados assim tão rápido, porque já tem muita gente lá. É um nicho bom, marketing digital, ganhar dinheiro online, é um nicho muito bom, porque justamente tem muita gente lá, é um nicho que tem muito dinheiro, só que o iniciante quer entrar justamente nesse nicho, ele tá ali se colocando, né, como meio que tem que estar competindo com muita gente ali dentro. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá. O que eu recomendo que seja? Se você curte esse assunto de negócios, de empreendedorismo, de marketing, legal, não é pra você não fazer, tá. É só o que eu falei aqui porque eu tenho contato com muita gente hoje, então eu vejo que muita gente quer ir por aí, porque vê que outras pessoas estão ganhando dinheiro também, quer ganhar ali naquele lugar. Só que não é só ali que tem dinheiro, sabe. O que eu recomendo que você faça? Hoje, tem muita gente na internet, tá, todo mundo tá na internet hoje, então você tem muita gente pra muitos assuntos. Então, eu recomendo que você olhe, que você olhe pra você mesmo, tá, e pense o que você gosta de fazer, ou o que você já domina, que você já faz uma profissão antiga, uma formação que você tenha, ou alguma coisa que você tenha interesse, que você, né, goste de fazer, que as pessoas vêm atrás de você pra te perguntar. Esses são alguns atributos, eles são internos seus, tá, que você tem que analisar em você. Você tem que gostar, você tem que, né, ter alguma coisa assim que você tem relação com esse nicho, porque aí você vai ter mais interesse pra trabalhar nele. Veja, eu tava falando com uma amiga esses dias, e ela que tava no nicho mais digital e tal, tava meio assim, meio parada, porque não tinha muito assunto pra falar, não tava encontrando o seu caminho, né. Aí conversa aqui, conversa vai, ela me disse que ela era nutricionista. Então eu disse, nossa, você tá com um nicho assim enorme nas mãos aí, e tá querendo ir pra um outro porque você achou que ele tinha dinheiro, mas não é o seu interesse mesmo, e você tem um nicho enorme, que é o nicho de saúde, nutricionista na mão ali, você já é isso, já trabalha com isso, já tem experiência, por que que não vai aqui, né, tem muito dinheiro aqui também. Então, é você olhar pra você mesmo, e ter essa percepção, de alguma coisa que você goste, que você já fez, que você tem interesse, que você quer, quer aprender também é importante. tá, esses são atributos internos que você tem que olhar, tem que olhar isso aí porque é bem importante. Agora, você tem que olhar se esse nicho, tem pessoas ali dentro, tem público ali dentro, que vai sustentar, pra você fazer dinheiro ali dentro. Então, o que eu recomendo que você faça, que você pegue uma planilha, um papel, e anota aí, tudo que você gosta de fazer, experiências de vida que você teve, anota coisas que as pessoas te elogiam, trabalhos ou formações que você teve. Agora, depois que você fizer essa anotação toda, você vai fazer uma análise de mercado, pra ver se tem gente ali dentro, se tem mais pessoas ali dentro. Como é que você faz isso? Bota aí no Google, planejador de palavra-chave do Google. Você vai abrir ali, aquela ferramenta que vai aparecer pra você, ali em primeira ou segunda posição ali do Google. Talvez, se é a primeira vez que você vai abrir, tem que fazer uma conta, mas é bem rápido, é de graça, tá? E você começa a jogar termos lá dentro, e ele vai te dar quantas buscas tem por mês, esse termo tem. E além disso, vai te dar várias ideias de outras coisas que as pessoas buscam. Por exemplo, né? É o nicho de nutricionista. Então você quer falar sobre emagrecimento saudável, sobre perda de peso, sobre levar uma vida mais saudável, com a alimentação correta. Você vai abrir esse planejador de palavra-chave do Google, e vai jogar lá um termo bem geral, emagrecer, ou perder peso, ou dieta, ou alguma coisa assim. E você vai ver na lista que ele vai te dar, se tem muitas buscas sobre isso. Ele vai te dar intervalos, não vai te dar o número exato, tá? Mas assim, acima de 10 mil buscas até 100 mil, ou de 100 mil a 1 milhão. Quer dizer, tem muita gente buscando por esses assuntos. Então você vai ver que, opa, tem gente aqui, tem gente nesse nicho. Uma outra ferramenta que você pode usar, é uma ferramenta chamada wordse.com, vou deixar o link aqui embaixo. Essa sim, é uma ferramenta bem demorada pra você usar, porque ela demora pra dar o resultado, mas ela é de graça também. Ela te mostra a quantidade exata de buscas. Então você vai jogar termos ali dentro, do seu nicho, é sobre saúde, né? Emagrecer, perder peso, dieta, detox, termos assim que você poderia usar nesse nicho, que as pessoas poderiam buscar. E ele vai te dizer quantas buscas tem por mês. Aí você consegue ter uma ideia, se tem público buscando no Google sobre esse assunto. Você já consegue ver se tem gente nesse nicho. Fazer uma pesquisa no Hotmart, na Eduz, na Monetize, que são as plataformas de produtos digitais, pra ver se já tem algum produto ali dentro. Isso é bom, porque se não tiver nada, algumas pessoas ficariam felizes, né? Nossa, legal, não tem nenhum produto sobre esse assunto. Então quer dizer que você é o primeiro. Não, isso tá errado. Se hoje em dia, não tiver nada ainda, pode ser um problema, pode ser que não seja um nicho muito bom. Então tem que existir alguma coisa já, pra você ver, analisar se realmente as pessoas estão comprando, né? Sobre aquele assunto. Depois pesquisar no próprio Google mesmo, e no YouTube, pra ver se você acha blogs, que são bem visitados, que as pessoas estão acompanhando. No YouTube, vê se você acha vídeos, que tem uma boa quantidade de visualizações nos vídeos. Isso mostra que as pessoas estão com interesse nesse nicho. Então, isso é importante pra você ver, se tem um público já ali dentro. Se tem um público, né? Que tá trabalhando naquele nicho. Tem que fazer isso aí. Porque você vai ver assuntos que você gosta, que você curte, que você tem a formação, mas também tem que ter gente ali dentro, tem que ter dinheiro ali dentro. Legal? Depois que você fez a análise, o bom é você procurar no Google mesmo, por esses termos, e encontrar sites, blogs, produtos, o que você encontrar ali, e abrir cada um deles, e começar a analisar, o que que o pessoal que já tá nesse nicho, que você quer entrar, tá fazendo. E começa a fazer anotações, o que que você pode melhorar, como que você pode se diferenciar, o que que você pode fazer, pra se destacar, nesse mercado. Além disso, uma coisa que é bem importante, é ver se é possível, pra você, entrar nesse nicho. Talvez você vai olhar o nicho aí, que, bom, todo mundo tá nesse nicho, tá fazendo vídeo pra YouTube, mas você não quer fazer vídeo pro YouTube, você não gosta, não tem condições de fazer vídeo. Ah, então será que talvez, esse seja um nicho bom pra você? Será que não, você não, pra trabalhar com esse nicho, não tenha que fazer vídeos pro YouTube? Talvez tenha que fazer, pra dar resultado. Então, talvez esse não seja um nicho bom pra você. Você tem que, além de analisar o que que já tá acontecendo, ver se você consegue fazer, né, as coisas que precisam ser feitas pra aquele nicho. Porque um exemplo que eu dou aqui, ah, nicho de marketing digital, né, é um nicho assim que tem bastante concorrência e tal, o pessoal faz canal no YouTube, faz fanpage, faz blog, faz um monte de coisa, pra conseguir atingir um público grande. E aí tem resultado, bacana. Talvez você não queira fazer isso. Então, talvez entrar em um nicho aí de, como vender brigadeiros gourmet, seja muito mais fácil. Porque é um nicho assim que, você vai fazer uma página de vendas ali, fazer um anúncio no Facebook, e pronto, vai ganhar dinheiro assim, é mais fácil de trabalhar. Então, tem que analisar esses pontos também, tá certo? Próximo ponto hoje, e é o nosso último ponto aqui do vídeo, é sobre nichos inexplorados. Bom, o que eu tenho que falar pra vocês sobre isso, é que, hoje é bem difícil encontrar nichos inexplorados. Você tem que pesquisar bem a fundo, sabe? Fazer uma boa pesquisa, pesquisar naquelas ferramentas que eu te falei antes, e você encontra assuntos, né, que não estão sendo explorados hoje, e que tem muita gente buscando. Só que assim, hoje em dia é bem complicado. E ainda assim, eu teria medo de entrar em algum nicho inexplorado. Porque se não tá explorado hoje, no ponto que a gente tá hoje, do mercado que a gente tem hoje, é porque talvez não seja um nicho muito bom. Então toma cuidado, tá? Existem sim alguma coisa, mas tem que tomar cuidado, tem que fazer uma boa pesquisa. Bom, algumas dicas que eu te dou sobre isso. Pesquisar nas plataformas de produtos digitais, Hotmart, Eduzz, Monetize, pesquisar produtos que já existem lá. E a partir daquilo que já existe lá, pesquisar ramificações desses produtos, né? Então, por exemplo, alguma coisa que já existe hoje, que eu vou te dar um exemplo sobre isso. Bom, existe um produto chamado Mamãe Sarada, tá? Que é um produto de mulheres que querem perder peso após a gravidez. Legal? É sobre fazer exercício após o parto, né? As mulheres ficam acima do peso, então querem voltar a ter o corpo de antes. Bom, quer dizer o quê? Esse produto é pra um público bem grande, que são mulheres que acabaram de ter filho. Legal? Esse é um produto, já se mostrou que ele vende muito bem, ele tá sempre em alta. Legal. O que seria uma ramificação desse produto que você poderia entrar, né? Uma ideia assim, que tá inexplorada ainda. Já existe, mas é só um exemplo aqui. Papinhas pra bebê. Moleque, você tá maluco? O que tem a ver com Mamãe Sarada com papinhas pra bebê? Nada a ver, né? É, justamente. Só que veja, o público é o mesmo. Então, o público se mostrou que tem muita gente naquele lixo ali, que são mães, que acabaram de ter filhos, e que compram pela internet. Por quê? Tem esse Mamãe Sarada que vende pra mães acabarem de ter filho, né? E compram pela internet. Um outro produto seria papinhas pra bebê. Mães acabaram de ter filho que compram pela internet. Entende? É o mesmo público. Então, tem muita gente ali. Então, esse seria um produto ramificado desse que já existe. E sim, esses dois exemplos existem, no Hotmart tem esses dois aí e vendem muito bem. Então, olhar o que já existe lá, pensar no público que tá ali dentro daquele produto, e ver o que ele também pode comprar. Essa é uma ideia de você encontrar um nicho inexplorado. Uma dica, uma segunda dica, é você ir nas sugestões de busca. Você pode ir no Google Suggest. O que é o Google Suggest? Eu já mostrei aqui no próprio canal mesmo, num vídeo sobre o YouTube, como você usa. Você vai no Google e diz assim, como, espaço, A. Aí ele mostra algumas ideias com, como, A alguma coisa. Como, A alguma coisa. Como, espaço, B. Como, B alguma coisa. Ele vai mostrando as ideias pra você. Você fizer isso com o alfabeto todo, você pode ter muitas ideias ali, que as pessoas já buscam no Google. Tem uma outra ferramenta, que é a, Uber Suggest. Você digita lá, Como. Ele te mostra ali, mil ideias, do que as pessoas estão procurando, sobre como, alguma coisa. Como fazer alguma coisa. Podem ter ideias de nicho ali dentro. Você pode ir no próprio planejador, de palavra-chave do Google, que eu falei antes. E botar algum termo geral ali, como, Emagrecer, Dieta, Brigadeiro, Bolos, Aventura, Alguma coisa assim. E ele vai te dar ali, 800 ideias, relacionadas àquele termo que você colocou, de outras coisas que as pessoas também buscam. Então, a partir dali, você pode ter muita, muita ideia também, tá? Uma terceira dica ainda, dos nichos inexplorados, e aqui é uma grande dica, é pra você, criar nichos, inventar nichos, ou juntar nichos, né? Vou te dar um exemplo. O que seria isso, criar nichos, ou juntar nichos? Um exemplo bem claro disso, é como fazer brigadeiros gourmet, pra ganhar dinheiro. Você entendeu bem o que aconteceu aqui? Ó, fazer brigadeiros gourmet, é um nicho. Como fazer brigadeiros gourmet, tem gente que vende sobre isso, né? Que é como fazer aquelas receitas de brigadeiro, e tudo mais. Ganhar dinheiro, é um outro nicho. Nicho de dinheiro. Você pode juntar esses dois, e criar alguma coisa nessa relação. Então, brigadeiros gourmet, pra ganhar dinheiro. Bem legal, né? Tem outro produto aqui, do nicho de artesanato, que é, tiaras pra beber. Então é, como fazer tiaras pra beber, e também ensinar a vender isso daí, como que vende no Mercado Livre, no Helocet, e tudo mais. Então é, tiaras pra beber, pra ganhar dinheiro, pra ganhar dinheiro em casa. Então são dois nichos diferentes, que foram juntos, Artesanato, né? Como fazer tiaras pra beber, e ganhar dinheiro, e dinheiro, trabalhar em casa. Então, fazer tiaras pra beber, pra trabalhar em casa. Juntou-se os dois nichos, você tem ali um grande nicho inexplorado. Como fazer brigadeiros gourmet? Culinária. Ou como fazer, profissionalizante, né? pra ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, mercado de dinheiro. Juntou-se os dois. Como trabalhar em casa, ganhar dinheiro, fazendo brigadeiros gourmet. Pronto, você juntou os dois, né? Então, tem muita coisa que dá pra, pra trabalhar e, ramificar, esse tipo de coisa. É, como fazer receitas detox, detox pra emagrecer, ou venda açúcar detox na sociedade, então você vai ensinar a fazer as receitas de como vender. Tem muita coisa pra você juntar isso daí. Tudo bem? Uma outra ideia também, é a ideia que eu dei antes, né? Receitas de papinhas pra criança. Ninguém tá buscando por isso no Google, mas você sabe, que tem muitas recém-mães, que acabaram de ter filhos, e querem uma ajuda, as mães não sabem ainda como fazer. Entende? Então, outra coisa, muita gente quer aprender a ganhar dinheiro online, mas se você fala sobre produtos digitais, você pode falar sobre como ganhar dinheiro, é uma frente, é comércio, é outra, consultoria é outra, você pode ir juntando os nichos também. Então, algumas ideias pra você, trabalhar com nichos inexplorados, juntando nichos, ou inventando nichos. Então, vamos lá, vimos aqui sobre, o que são nichos, vimos quais são os mais buscados, vimos os melhores nichos pra você, como você pode escolher o seu melhor nicho, e como encontrar, nichos inexplorados. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado, se você quiser aprender a criar o seu próprio negócio pela internet, vê isso que eu mostrei aqui, na prática, passo a passo, como fazer, usando as ferramentas, e várias, várias outras, é claro, e claro, várias e várias outras dicas, mais avançadas, e claro, o passo a passo, pra você criar o seu próprio negócio online, a partir do zero, com todos os detalhes, me vendo, fazendo a prática, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, o link do meu treinamento, que é o formulanegocioonline.com, lá eu me ensino passo a passo, como que você cria, o seu próprio negócio online, a partir do zero, mesmo que você for um total iniciante, formulanegocioonline.com, hoje é o treinamento top 1 do Brasil, pra quem quer criar um negócio pela internet, nós somos mais de 20 mil alunos hoje, formulanegocioonline.com, se gostou do vídeo, clica no botão gostei, se inscreve no canal, e também deixa um comentário, quando você faz isso, quando você curte, quando você comenta, quando você se inscreve no canal, quando você compartilha, pra você pode não ser nada, mas pra mim, é muita coisa, isso mostra que o meu trabalho aqui, tá te ajudando de alguma forma, tudo bem? De coração, espero que esse vídeo tenha te ajudado, então, clica no botão gostei, se inscreve aí no canal, e compartilha, esse vídeo com os seus amigos, eu tenho certeza que, se ele te ajudou, ele pode ajudar muita gente, e claro né, deixa o seu comentário aí embaixo, como você vê aqui no canal, eu sempre respondo. Abração, fica com Deus, até o nosso próximo vídeo, tchau, tchau.